É uma loja bonita, florista, florista, na rua 25 de Abril em Quarteira, logo ao começo da rua 25, aqui é o começo da rua 25 de Abril, não é? É o começo da rua 25 de Abril em Quarteira, florista, florista, flores, mais flores, mais flores, mais flores, flores e corações. Obrigado.